E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias. Galera, trago vocês hoje mais uma vez, vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá espetacular, quero agradecer meu camarada Dante, que tem a comunidade aí na Mino, vai tá na descrição do vídeo, passa lá que ele que fez essa matéria aqui, cara, muito louco. E me ofereceu pra trazer aqui pro canal, eu espero que vocês gostem galera, antes de tudo, você que não é inscrito do canal, se inscreve aí, deixa aquele like, é rapidinho, vai levar um segundo. E você que já é inscrito também, deixa o like, compartilha o vídeo aí galera, vamos que vamos, olha isso ó, jogos no Clash Royale, beleza, tá mostrando aí ó. Imagina se você pudesse colocar qualquer personagem famoso dos jogos dentro da arena do Clash Royale, imagine o Mario, o Sonic, o Scorpion, o Link e vários outros a seu dispor, entendeu? Então vamos parar de imaginar e colocar em prática este sonho. Vamos lá ó, o Mario, Mario versus Mago, esse desafio irá pegar fogo, o Mario irá atirar suas bolinhas de fogo no inimigo de média distância, ele seria uma ótima opção para defesa ou para ficar atrás de tropas tanques. Ele não vai salvar a princesa dessa vez. Aí aqui tá a cartinha do Mario aí ó, seria uma carta lendária, dois delixinhos. Mario ficou cansado de salvar a princesa e decidiu se aventurar nas arenas do Clash Royale, ele não quer mais saber de entrar no cano galera, pelo cano, muito top aí, olha isso. Então vamos aqui no Link, beleza? Ó, recriando o famoso pulo do Link. Link seria a primeira tropa do Clash Royale com três equipamentos ao seu dispor, um de defesa que é o escudo, dois de ataque que é a espada e o arco e flecha. Ele seria um personagem híbrido na arena, tanto poderia atacar ou defender, contudo seu custo de elixir é alto se comparar ele às arqueiras ou ao príncipe das trevas. Porém ele une as características de três personagens, arqueiras, pois ele atira as flechas, cavaleiro, pois ele ataca com a espada e também se compara ao príncipe das trevas porque ele tem o seu escudo. Ele seria uma carta lendária, é perigoso e sozinho, pegue isto. O portador da Triforce e da Coragem, mestre em utilizar todo tipo de arma, nunca chame este oreudo de Zelda, ele odeia. Mega Man, Mega Man vs Bárbaro dentro do circuito do jogo. Mega Man seria uma tropa diferente de todas as demais do Clash Royale, pois ele poderia copiar o ataque dos inimigos. O feitiço volta contra o feiticeiro. Exemplo, Mega Man pode copiar o ataque do Mago Elétrico, o do tiro da mosqueteira, o golpe da bandida e etc. Ele seria uma carta épica, olha isso, vamos ler a descrição. Mega Man, o robô azul que sempre estraga os planos malignos de Willy. Ele possui a capacidade de copiar os poderes dos inimigos. Seria custar 4 de elixir, muito top. Olha, o Donkey Kong. Nunca roube as bananas do DK. Donkey teria a mesma função do lançador. A diferença dele aqui para o lançador é que o lançador joga as pedras em formato de bola de boliche. O Donkey joga barril igual no jogo. Donkey Kong contra. Olha isso, Donkey tá aí, seria uma carta rara, né? Jogue barril em seus oponentes, é a sua obrigação. Comer banana é a sua paixão, muito top. Imagina a galera ter essas cartas aí no jogo, por você poder criar o personagem e botar na batalha. Claro, isso daí nunca vai ter, mas é só um modo de mostrar para vocês. Quem sabe a Supercell aí compre os direitos de alguns jogos aí, tipo o Sonic jogar na batalha aí na arena junto com vocês. Seria massa. Então vamos falar do Sonic. Sonic vs. Esqueletos. Imagine uma carta tão veloz e capaz de passar o lenhador, o tronco e os bárbaros de elite. Sonic, um dos personagens mais famosos do mundo. Sonic seria um feitiço para aproveitar o seu ataque mais famoso. O Spin Dash. Ataque fatal de alta velocidade. Capaz de quebrar barreiras ou até vencer inimigos. O Spin Dash do Sonic se compara ao ataque do tronco no quesito limpar tropas terrestres. Ele só iria parar de girar ao bater na torre. Muito top. Seria uma carta lendária de custo de 3 delixir. Um gato, um porco espinho, não confunda o oriço mais veloz do mundo com qualquer animal. Pois se ele ficar nervoso com o Spin Dash, ele irá atacar. Muito louco, muito top. Agora nós poderemos aqui o Scorpio. Scorpio e sua corrente já são bem conhecidos no mundo dos jogos. Quem joga aí Mortal Kombat sabe muito bem do que a gente está falando aí. Scorpio disputando com a arqueira. Scorpio atacaria com sua corrente de longe, sendo um ótimo suporte. A velocidade do Scorpio é baixa para acompanhar os tanques como Golem e Gigante Real. E Gigante também, né? Até a P.E.K.K.A. que são os tanques que tem ali. Olha isso. Ele seria uma carta rara. Scorpio confundiu o Mago de Gelo com o Sub-Zero. E agora? Quem poderá deter a corrente deste poderoso combatente? É muito top 3 de Lichy também. A hora do vilão. O vilão da primeira parte da série é o Bowser. O Bowser colocando medo nos Goblin, como está na figura aqui, beleza? Aonde o Mario está, o Bowser vai atrás. Bowser chegou destruindo tudo no Clash Royale. Possui um bafo de fogo com a mesma potência da bola de fogo. Sua vida é equivalente à do Gigante. Ele ataca de longe com o seu bafo de fogo. Geral vai se queimar. Muito louco. Muita ideia. Muito top. Está de parabéns, Dante. Mitou. Mitou mesmo. Olha isso. O Bowser custaria 6 de Lichy. Seria uma carta lendária. O Bowser é o rei dos copas. Pretende ser o novo rei do Clash Royale. Com suas bolas de fogos e seu terrível hábito de raptar princesas. O rei de Royale corre perigo. Impressionante, galera. Será que o Bowser vai sequestrar a princesa? Deixa no comentário. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Entendeu? Deu um trabalhinho para fazer. O Dante demorou um tempinho para poder executar. Elaborar muito bem essa história para vocês aí. Beleza? Ele tem a comunidade Unamino lá que ele faz parte. Vai estar na descrição. Passa lá. Você que ainda não é inscrito do canal, se inscreve aí. Dá aquela moral. Marca o likezinho ali. Rapidinho. Não vale nem um segundo para se inscrever. E deixar o like. Beleza? Você que já é inscrito também é a mesma coisa. Deixa o like aí. E para essa série continuar, galera. Vamos precisar muito do feedback de vocês. Beleza? Conto com o apoio de vocês divulgando para geral. Tamo junto. Abração. Fui.